Quem ganha pela sorte, perde pelo azar. Então você não pode ganhar pela sorte. Não pela sorte que não vem de você. É uma sorte que vem de você. Porque a gente só vai ouvir a história dos vencedores. Só os vencedores escrevem livros. E o problema é que o cemitério dos perdedores é silencioso. Você nunca vai ouvir histórias sobre eles. Porque eles perderam, eles não vão morrer. Ninguém vai ler o livro deles. Por isso você nunca vai ouvir a história deles. Por isso que muitas vezes... E essas histórias que você deve ter estudado também de pessoas que foram muito ricas ou muito bem sucedidas e perderam tudo em algum momento na velhice ou em algum momento... Qual foi o erro dessas pessoas? Você tem um padrão para isso? Cara, tem alguns tipos de padrão. O primeiro deles e o maior é o risco da ruína. Que é aquilo que eu te falei. A gente estava falando antes. Isso é muito legal falar. Exato. Porque assim, não necessariamente você ganhar muito dinheiro significa que você é uma pessoa boa em ganhar dinheiro. Às vezes só aconteceu. É a sorte. Exato. Você está no momento certo. Você está aqui, passou um cara na sua frente. Sei lá, mudou tudo. Então assim, quem ganha pela sorte, perde pelo azar. Então você não pode ganhar pela sorte. Não pela sorte que não vem de você. Tem uma sorte que vem de você. Então por exemplo, eu investi em ações e comprei uma boa empresa. Caralho, se a empresa é boa, a chance é muito grande de eu ter sorte. De esses caras fazerem um bom negócio. Então, cara, por que as pessoas muitas vezes perdem dinheiro? Porque elas se expõem ao risco da ruína. O risco da ruína é você se expor a uma situação que você pode perder tudo. Na vida, você nunca pode se expor a uma situação dessa. Nunca. Na vida. Então, pense assim. Você vai fazer um podcast aqui. Pensa em uma pessoa muito polêmica, muito agressiva, que anda armada e ela é louca. E todo mundo gostaria de ver você conversando com essa pessoa. Tá. Mas ela vai estar aqui, vai sentar aqui no meu lugar com uma arma. Caramba. Cara, ela poderia dar a maior audiência de todas para você. Mas você sabe que ela é louca. Em algum momento, ela pode te matar. Não tem sentido você trazer uma pessoa, nem que ela tivesse o maior potencial de todos, de te trazer a maior audiência de todas. Porque você está se expondo ao risco da ruína. Risco é... Não vale a pena pelo sucesso que ele pode trazer. Exato. Não importa o sucesso que ele pode te trazer. Se você tiver o risco de morrer, não dá. Onde tiver 1% de chance de você perder tudo, você tem que ter 100% de obrigatoriedade de não fazê-lo. Ah, é? 1%? É. Por quê? Ah, de perder tudo. Tá, entendi. Se você tiver qualquer chance de perder. Por quê? Porque a gente só vai ouvir a história dos vencedores. Só os vencedores escrevem livros. É. E o problema é que o cemitério dos perdedores é silencioso. Você nunca vai ouvir histórias sobre eles. Porque eles perderam, eles não vão contar. Eles não têm o contar. Ninguém vai ler o livro deles. É. Por isso você nunca vai ouvir a história deles. E é por isso que muitas vezes o empreendedorismo é ensinado errado. Porque a gente aprende com pessoas que, cara, estão fodidas, fizeram uma coisa muito louca. Pegaram dinheiro emprestado, fizeram coisa maluca e tal. E você fala, caraca, então eu vou pegar dinheiro emprestado. Ninguém nunca vai ouvir de você. Porque a chance de ser maior de você não dá certo. Exatamente. Mas como essa pessoa deu, então parece que ela tem autoridade para falar. E tem que tomar cuidado. Isso é uma exceção à regra, né? É uma exceção à regra. E tem uma parada importante. Tem que tomar muito cuidado porque a história é sempre escrita pelos vencedores. É sempre escrita pelos vencedores. Então, imagina assim, na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos aliados, né? E você tinha os Estados Unidos e a União Soviética trabalhando juntos, basicamente. Fizeram uma pesquisa em 1945 com os franceses. E perguntaram, franceses, quem venceu a guerra? Quase 70% dos franceses, eu posso errar algum número aqui, tá? Quase 70% dos franceses disseram que quem ganhou a guerra foi a União Soviética. Em 1945. Lá para, sei lá, 1970, alguma coisa assim, quase 50%, de 40 a 50% dos franceses, disse que a União Soviética ganhou a guerra. E hoje, se você perguntar para os franceses quem ganhou a guerra, eles vão dizer Estados Unidos. Exatamente. Por quê? Porque a história é escrita pelos vencedores. Propaganda também. Também. E eu não estou dizendo que a União Soviética ganhou a guerra. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a história, não é a história que a gente conhece. A história é escrita só pelos vencedores. E você tem que tomar cuidado. Imagina, você é a pessoa que edita tudo. Você vai dizer que você era um cuzão no passado? Não. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, não necessariamente a realidade que você está enxergando, ela é válida. A história vai ser traçada por você. E é por isso que você nunca pode se expor ao risco da ruína. Eu não ando hoje sem cinto. Eu adoro moto. Tenho carteira de moto e não ando de moto. Não coloco todos os meus investimentos em algum lugar. Não coloco de moto porque tem a chance de você cair, se machucar ao ponto de você não poder fazer seu trabalho. Não é isso? Pior que isso, né? Posso morrer? Ah. Seis que você já está enraint. Seis que você já está enraint. E até a próxima. E aí E aí E aí